Música Salve galera, tô o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou direto ao ponto, tá? Vou falar com vocês aqui bem rápido e ser bem esclarecedor aí Referente aos passes que estão muito repetidos Passes, as temporadas, os eventos, o calendário O Kefir tirou as marcas da excelência, tá? Tô vendo várias reclamações nos grupos aí, principalmente, cara E eu falo e as pessoas simplesmente ignoram, tá galera? Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui aonde que tem que ser feita as reclamações, tá? Para a Kefir ver, galera, tá? Ela lança até formulários para você poder estar respondendo Vá nos lugares certos, fazer a reclamação no lugar certo Para a Kefir ver, né? E olhar e falar, opa, o que tá acontecendo aqui? Senão você ficar no boca a boca falando ali não vai resolver nada, galera Beleza? Eu tô realmente assim, bem chateado com essas temporadas Temporada 42, por isso que eu tô gravando esse vídeo Temporada 42 é vir com a comunidade de novo, tá? Galera, o pior evento de todos, tá? Se o Kefir tá vendo isso aí Mano, esse evento é o pior, é ruim É horrível Você iniciar essa temporada com esse evento aí, mano É uma falta de respeito com todos os jogadores aí Que gostam do jogo e jogam há anos, né galera? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui Deixa eu tirar a tela aqui Galera, é extremamente importante, tá? Que você vá nas redes sociais aí É... do jogo, tá? Deixa em português Escreve em português, escreve em inglês, tá? Deixa ali todas as suas sugestões Marca, compartilha para o amigo, tá? Fala para o seu amigo que joga lá Também tá indo, beleza? Galera, eu tô aqui, ó Primeiro local Você vai vir aqui na Google Play, tá? Onde você faz o download do jogo, não tem? Lá que dá para você colocar a sua avaliação E com a sua avaliação você consegue também, ó O suporte do jogo é... Ó lá, ó lá Eu já deixei aqui a minha, tá? Vou até... 6 de janeiro Eu vou até refazer Eu gosto muito do jogo, tá, galera? Infelizmente uma nota baixa aqui pode prejudicar ele Mas pode ver que eles respondem, tá? Beleza? Eles respondem aqui Deixa eu mostrar para vocês Então você vem aqui, tá, galera? Ó, ou lá, você poderia dar mais detalhes Eu mandei tudo no suporte Vou dar mais detalhes para ele para aqui, né, galera? O suporte fechou várias vezes Ele não resolveu meu problema Fechou e falou Não tem como resolver Não tem, não tem, tá? Galera, venha aqui na Google Play Deixe a sua avaliação, tá? De preferência uma avaliação Não vou incentivar a sua avaliação Não, você sabe o que você faz, né, galera? Deixe a sua avaliação e o seu comentário, tá? Fala, mano, muda os calendários Tá horrível Entendeu? Deixa... Vem aqui Primeiro passo, tá? Porque aqui é uma área principal Para a desenvolvedora Que ele... Ele... Pode ver o impressionante Que quando a galera Ela coloca ali, ó Ó, ó Deixa eu ver aqui Olá, sobreviventes, ó Todos que eles responderam aqui Eles respondem, tá? Qualquer jogador pode se tornar Olá, tá vendo? Em português ainda, tá vendo? Deixe aqui O seu comentário A sua indignação A sua sugestão, tá? E comenta Comenta e vem em peso aqui, tá, galera? Se falar que veio pelo canal Do Dark Tutorial ainda Melhor, tá? Beleza? Para ver que está vindo somente De um local aqui Em peso, tá? Aqui eu vou deixar tudo Na descrição aí Para você poder sair Nesses locais Facebook Página oficial Do Facebook deles Essa aqui é a página Oficial, tá? Que ela fala Mano, ontem na live Eu fiquei indignado, tá? É que eu estou aqui Acho que o meu comentário Nem vai aparecer aqui não Eu estou no meu perfil Da página, né? Eu deixei aqui Deixa eu ver se eu acho Caraca Eu comentei com o meu perfil Normal aqui Deixa eu ver se aparece Aqui, ó Tá vendo? Cara, comecei a live ontem Vi comunidade Muda esse calendário Toma vergonha na cara Que muda isso daí, velho Entendeu? Tem que mudar Tá? Tem que mudar isso daí Urgentemente Beleza, cara? Aqui, ó Vem no Facebook Vem nas publicações Fica de olho Porque geralmente Eles colocam aqui, tá? Não sei se vai ter Alguma recente aqui Formulário, tá? Manutenção Eles colocam formulário Ali para você preencher Falar sobre o que você deseja Aqui no jogo E tudo mais, tá? Fica sempre de olho aqui E nas Mano, nas publicações Comenta em português Comenta em inglês, né? Comenta, cara Muda, muda, muda Porque eu estou Mano, se você não for Ela não vai nem saber Se ficar nos grupos aí, galera Os grupos é bom Para você poder estar Dialogando e conversando Sim, tá? Porém, tem que vir aqui, cara Tem que vir aqui Nesses locais aqui Beleza, galera? Outra parte aqui Discord, galera Oficial Vá no Discord aqui Em peso, tá? Galera Vem nesses Vem em todos os chats Ó, tem o chat aqui Que é o BR, tá? Ó, tem um chat aqui Tá vendo? Ó, cadê? Bate-papo em português, tá? Vem aqui Comenta no chat português Aqui, tá, galera? Tem que mudar o passo Você não quer que esse chat É mais pra, galera Conversar, né? Mas vem aqui, tá, galera? Vem no Discord também Manda Manda no suporte do jogo Tá, galera? Dentro do suporte do jogo também, mano Entra no jogo lá E fala pra eles Que firma, mano Muda, não sei o que E aí? E os eventos? E não sei o que? Entendeu? E aí? O que vai vir? O helicóptero? Começar a cobrar, galera Começar a cobrar isso daí Ah, mas tá tendo não sei o que O calendário A Kefir pega e lança lá Que ela vai tirar as marcas da excelência Pra trazer premiações raras pra você Cadê as premiações raras, galera? Faz quanto tempo que ela tirou as marcas da excelência? O que que ela colocou? E os eventos do calendário? O que que mudou? Tá? Não ficou pior? Eles não tão nerfando tudo, galera? Cachorro amigo de verdade Você tem amigo de verdade? Ô, galera Você tem amigo de verdade? O drone Você tem o drone? Tá? É... A TV, Barqs É até mais fácil Por conta desses super eventos repetidos aqui, né? Galera Já deu Já deu Né, galera? Não dá mais, mano Beleza? Eu tava esperando Eu falei, mano Eu tava... Mano, temporada 42 Os caras, né? Pá Vai mudar uma coisa Vem a comunidade de novo, cara Vai vir repetido de novo Esses eventos que a gente tá fazendo Já há um ano Delegacia É... Bunker Bravo E tal Tem que aproveitar mesmo, né, galera? Enquanto ainda tem Bunker Bravo ajuda Eu, por exemplo Eu não preciso mais do Bunker Bravo Eu faço live O... Eu faço live mostrando os eventos Comunidade eu não faço, tá? Bunker Bravo eu não faço Só na minha conta do Zero lá também Que tá ajudando, né? Então quem tá iniciando aí vai ser uma boa E mesmo assim quem tá iniciando vai precisar de algumas armas aí ainda, né, galera? Beleza? O passe Aumentou o passe, tá? O que que tá vindo no passe? Beleza? Só coisa repetida Não muda Cadê o Korg? Cadê o Korg? Tirou o Korg? Né, galera? Aumentou tudo Nerfou tudo, galera Beleza? Então, mano É... Eu tô gravando esse vídeo assim, cara Ó, pra você ver Nossa, só 1.13 curtidas 1.13 seguidores Carambolas, hein? Pra confirmar aí Que o barato é louco, galera É... Eu tô gravando esse vídeo aqui Porque eu realmente Eu tô indignado Tá? E eu tô vendo, galera Reclamando aí Nos locais Não vai adiantar nada Tá? Não vai adiantar nada Então, eu tô trazendo pra vocês aqui Meios Pra você poder tá Reclamando No local certo Beleza, galera? Então, se você concorda aí, mano Deixa o seu likezão no vídeo Se não concorda Deixa o seu dislike no vídeo aí E deixa o seu comentário aí Sobre esse assunto Você concorda? Não concorda? Tá certo? Não tá? Beleza? Você já faz isso? E compartilha esse vídeo Pro máximo De pessoas que você puder Tá, galera? Porque É... Espero que eu tenha ajudado aí Beleza? Porque eu quero Eu gosto do jogo, pô Mano, meu canal é de last day, galera Pô, velho O jogo tem seis anos Joga cinco Tá? Praticamente no lançamento Entendeu? Eu tenho tudo Tem o cachorro A minha verdade Tem tudo no jogo Entendeu? Eu tô farmando o freixo lá Cadê pântano? Montou a TV pântano Já era Pântano é pra quê? Pra quê que tem o pântano? Pra uma freixa e tudo Vai ficar lá Pântano é pra quê? Banco é bravo Montou a TV já era Cadê? É... O laboratório Cadê? Cadê o laboratório? Carrinho Cadê o laboratório? Cadê o piso do Banco é alfa? Cadê? Mano, até a semana Mano, nossa Nossa Beleza, cara Tamo junto aí É, tamo junto Grande abraço e fui, mano Tchau 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 Tchau